O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define Fica um fio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define Ele tá com um recuso aí Round start Negative Enemy down Thank you Outro que tanquea e corre Essa é a ver Outro que tanquea e correu 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 Chia! Vamos lá! O que você fez, louco? Go, go, go! Vamos lá! Eu queria ir atrás, não se enganchar o cara, não registraram o estilo Eu era assim! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí E aí E aí O que está falando do vídeo? Não, não, ele está dando um pedaço ao computador E aí Oh, que diabos? Oh, que diabos? Oh, diabos? Oh, diabos? I don't wanna die Oh, I don't wanna die O que diabos? Llego por aqui E aí E aí E aí E aí E aí Ok, já E aí 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 Vamos lá! Ele está caindo! Vamos lá! Estamos passando a vida aqui! Ele tem que... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ele está caindo! Ele está caindo! Ele está caindo! Round start! Vamos lá! Ele está caindo! Ele está caindo ángel, baptism ángel que sande debates! Kang! Enemy down! Siéntese! Siéntese! He im� Would Hazzle de congelado ahora... 雷! O Team wins Round starts are Ava a 1 Negative Uhhh Ava a boca pra cá 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 Ava a cię Ava a a cię Esse cun o do Aon a auck O teme Aché I DON'T WANT TO DIE. OH SHIT. I DON'T WANT TO DIE. NEGATIVE. NEGATIVE. ME DOING, TIENES ABLE TO CLIM Pardon? NO. YO TENGO EL GRUPITO IS THE SUS trotzdem. NOMEN, TENGO 4 DOROS PIcherOS. ¿Quiénes se unen? No. CHOOO HAI UN MBA, JUST SUSTALE EGOTA. HALEPHMen. EHU... BO TALAR. Para que yo sepa yo soy oro. No se tu. Oi Olha É mentira Não Pendejo, você não viu isso? O que? Não Rádio Ah Eu não estou acalhando Eu não estou acalhando Eu não estou acalhando Eu não quero superá-lo Mas eu ainda me ajudam Eu não estou acalhando Sim, você não está acalhando Sim, caralho Sim, caralho Sim, caralho Tem uma em primeiro chapa, Angel Sim, caralho Sim, caralho Sim, caralho Sim, caralho Sim, caralho Eu não estou acalhando Vamos Não, que a esquerda é o outro Vamos, apaga os hackers Não quero um hacker aqui Eu não quero um hacker aqui Alpha Team wins Eu não estou acalhando A ex-10 está fazendo A equipe A equipe A equipe A equipe A equipe A equipe Dois A equipe Sim A equipe A equipe Uma equipe A equipe A equipe Com a equipe A equipe A equipe Oh s***, I don't wanna die! Oh s***, I don't wanna die! Oh s***, I don't wanna die! M***a, olé, olé, olé... Como é que ele está? Ei, se me preso o meu arm, só a mim? Si, como mierda, eee... Aja alexa, alé, olé... Puta... M***a, se crasho essa mierda, olé... M***a... Eeeh, round start! What the f***, is that lag? No, take... There's a lag on the hill... O que no te ha p«s***, no, 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 no... M***a, no, 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 no... M***a... S***a, es el p***o medio m***a, el que nos mató por los dos! M***a, no te apagás tú... M***a, no te apagás tú... M***a, no te apagás tú! Eu não sei, eu não sei o que eu digo, que eu tenho que pegar para colocar o mesmo pesado, como antes pode, até a minha vida é loucura. Como? Enemy down! Vamos lá, vem aqui, neném, quero que você busque. Negative! E aí Ah 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 Enemy down Ah 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 Coward Ah 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 Round start I didn't get out because he crashed me in any way No, crazy, there was a lot of lag, crazy I was running out of ammo and I was looking back and back and back and back When you get out, make a favor and go to the channel I, 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 I Every team wins No violation Okay, I, I'll take my kill off of the Bucci Go, go, go Ah Ay, ah He's gone Vamos lá! Não, 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 não. Rápido Vamos ver se o manchito vai ver o que vai. O que vai? O que? Se perdiste.